Olá pessoal do meu canal! Bom dia, boa tarde, boa noite! É lá de Holanda na área! Olha a praia! Só pra fazer um pouquinho de inveja a vocês, ó! Eu tenho uma praia e não lhe dou! Vamos lá praia! Pessoal, eu tô aqui. Olha quem tá aqui na minha frente. Serra da Canastra! Mas hoje a gente não vai falar dele. Hoje a gente vai falar desse aqui, ó! Do Edifício Baeza, que tá sendo entregue agora. Tá quase pronto, tá quase pronto aí. Tá entregando agora, final de ano. Vocês acompanharam desde o início esse prédio. Ah, rapaz, eu esqueci de uma coisa. Vim apresentar aqui, igual a figurinha do Zap, ó! Máximo respeito! Espero que vocês estejam bem, pessoal, aí. Saúde, paz. E, pessoal, assim, vocês que me acompanham aqui nas redes sociais sabem que eu tô sempre filmando as principais prédios, né? Então eu sempre destaquei muito, assim, de grande porte o Serra da Canastra, de médio porte o Golden Mar. Por coincidência, eles ficam na mesma rua. E de pequeno porte, esses de escada, eu sempre falei muito desse Baeza, né? Por quê? Porque ele é um prédio bonito, tem cobertura, tem apartamento de três quartos. De dois quartos já vendeu todos. E ele é bonitinho, ó! O condomínio aqui vai ser barato, certo? E olha o sol como tá bonito hoje. Aqui é o seguinte, pessoal, ó! Algumas vagas são cobertas, outras não. Então, nós temos um térreo de um quarto, uns 37 metros, mais um extra. Esse tá a partir de 280. Esse de um quarto. A gente tem dois quartos aqui. Perdão, dois não, três quartos. Eu tô tentando lembrar, eu esqueci os preços. Esqueci os preços. Não, tô brincando. De um quarto, 280. Dois quartos tá na faixa de 320, 330. Três quartos, perdão. Rapaz, eu me enrolei todo. Ó, térreo, um quarto, tá por 280. Três quartos, não tem de dois. É porque eu confundi, porque assim, vendeu de dois, na verdade. Três quartos tá 330, na faixa de 64 metros, por aí. E temos a cobertura. São duas coberturas que estão disponíveis, que tá a partir de 380. A cobertura tem mais de 100 metros. Então, vou fazer um novo resumo aqui, porque já que eu me atrapalhei no início. Um quarto, 280. Três quartos, 330. Cobertura, 380. A partir, né? Porque tem outra cobertura maior, com 126 metros, que já tá com 400 e pouco. Então, a gente tem o térreo aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguém. Pra não atrapalhar ninguém, não pegar ninguém pelado, né? Esse é o térreo de um quarto, ó. Com a área extra, tá vendo? Já tá com o piso, ó. Que maravilha! Tá ficando pronto! Quem comprou comigo aí no Baeza? É! Dá um oi aí, ó. A área extra. Ah, aqui pra quem é solteirão, ou se você quiser alugar pro Airbnb, é uma boa. Você bota aqui, deixa alugar. Temporada. Ou então vem morar aqui mesmo, ó. Porque tem um quarto, ó. O banheiro. E tem um quarto mesmo isolado, tá vendo? É difícil o Baeza. Agora vamos subir. Sempre que eu gravo no final da tarde, eu vou um pouco mais ligeiro. Que é porque tá escurecendo, né? Que escurece cedo. Sabe que horas são, quando eu tô gravando aqui esse vídeo? Quatro e meia. Aí você vê que o sol já tava baixando ali, né? Então vai ficando mais escuro, né? Ó, os de dois quartos, o de três quartos é um desses aqui, né? Vamos ver qual que tá aberto. Vou pegar um modelo só pra vocês verem. Pronto. Esse aqui seria duzentos e dois. Vamos ver se ele é três quartos? Não, esse aqui é dois. Então esse aqui tá vendido. Vamos pro próximo. Duzentos e um. Esse aqui deve ser o de três quartos. Eu não ensaio, viu, pessoal? Eu não ensaio não. É, esse é três quartos. Pronto. Esse aqui é o que tem a partir de três e trinta. E ele é bem grande, ó. Olha o tamanho da sala. A cozinha isolada. Com área de serviço, ó. E aqui, a varanda. E é uma senhora varanda, né? Ó. Tem vista, Eladio? Não, não tem vista. Mas também não tem ninguém olhando pra você, né? E é ventilado, viu? Ó o Serra da Canastra lá do alto. É bom. Eu gosto desse apartamento. Pertinho da praia. Uns quinhentos metros, mais ou menos. Aí tem um banheiro social aqui. A posição dele é na Centenoide. Só esse quarto que vai pegar um pouquinho de sol. Como eu falo, tem que entrar sol no apartamento também, né, gente? São três quartos, né? Aí tem esse quarto aqui. Já vai ter a cobertura do outro quarto. Não vai ser tão quente. E esse aqui que é a suíte, ó. Muito bom, né? Se a gente analisar que o pessoal já tá pedindo 300 mil nos apartamentos de dois quartos, né? Às vezes é melhor você pagar um pouco mais e pagar um de três. Por que que eu gosto muito de apartamento de três quartos? Porque você pode fazer um quarto pra escritório e um quarto pra visita e o seu quarto, né? E aqui as coberturas, ó. Tem uma vendida e tem duas disponíveis. Vamos ver se tem gente, pra não pegar ninguém pelado aqui, né? Ei, boa tarde. Boa tarde. Então eu disse, ó, tem que falar alto pra ver que o cara tá pelado aí tomando banho, né? Então essa é uma das coberturas, ó. Licença aqui, pessoal. Que eu falei pra vocês que tá a partir de 380, ó. Ela não tem varanda, mas tem um janelão. E a vantagem é que ela já cobre, né? Esse prédio, é uns kitnets aqui vizinho, né? Ou é uma casa, primeiro andar. Então já cobre, né? Aí aqui, já já a gente vai subir. A cozinha, com a janelinha de circulação. Aí o primeiro quarto, ó. Tá praticamente pronto. Eu vou até perguntar ao dono se já saiu os documentos pra financiar. O banheiro social. E aqui, o segundo quarto. Certo? Agora vamos subir pra ver lá em cima, né? Agora tem que subir nessa escadinha aqui, viu? Pode dar? Tem que pular? Pronto. Tem a mesma missão, né? Que tá sem o degrau aí. É. Ah, tá sem o degrau, né? Tá sem o degrau. Rapaz, eu não vi porque eu tô sem óculos, ó. Eu botei o óculos escuro pra gravar o vídeo, ó. Pra ficar mais charmoso no vídeo. Tá sem o degrau, pessoal. Tá vendo que eu não enxergo sem óculos, ó? Se ele não avisa, eu ia pisar aí. Valeu, obrigado. Já já a gente sobe pra ver lá. Vamos ver logo a outra? Tá sem o degrau. Eu ia subir sem o degrau. Realmente eu não enxergo sem óculos, né? Ó. Essa aqui é a outra. Vamos ver se é a mesma coisa. Se for a mesma coisa... Ah, é porque essa daqui é maior. Não, é a mesma coisa, ó. Um. Aqui é o banheiro. Tá fechado. Não, é maior. Aqui são três quartos. Aquela de lá é dois quartos. Então esse aqui... Por isso que esse aqui é quatrocentos e pouco. Vocês me pedem a tabela que eu mando tudo bem certinho. O Baeza. A escada, tá vendo? Então a diferença é um quarto. Esse aqui são três quartos e a outra cobertura são dois. Agora vamos ver o que que tem lá em cima. Aqui é que dá direito a cobertura. Se você comprar a cobertura, né? No caso, a cobertura vai dar direito aqui. O 302. Eu pulei o outro que foi vendido já, né? Ó. Se você for proprietário do de dois quartos, você vai ter direito a isso aqui, ó. Isso aqui é só seu. Não é do prédio, não. Tá vendo? Aí vai ter o acesso pela escada, ó. Nossa, é muito legal, né? Ó. E você vai ficar ainda... Ó, pronto. Acabei de descobrir. Você ainda tem uma coisa melhor ainda. Você vai ter o direito de ficar olhando pra mim. Eu aqui no Serra Canacha, ó. Quando eu estiver mostrando os apartamentos. Aí você... É lá, eu tô aqui, ó. Aí eu... Tá vendo? É muito bom essa cobertura, né? Tem um banheiro. Dá pra fazer um espaço gourmet. Vamos ver a outra cobertura? Porque a outra é maior, né? São três quartos, né? Vamos ver a outra. Aqui. Tá trancado. Ó, a outra é até maior. Por isso que tem lá. Cento e vinte e tantos metros a outra. O banheiro. Olha a área como é grande. Aí você vem dali, ó. Falta botar o vidro da escada, né? E aqui o pôr do sol, ó. Que eu acho um dos pôr do sol mais lindo do Brasil. Um do pôr do sol mais lindo. E é isso, pessoal. Agradecer a palavra do dia. Agradecer porque eu tenho os melhores clientes do mundo. Agradecer porque eu tenho os melhores apartamentos do mundo. Agradecer porque eu tenho, talvez, um dos melhores corações do mundo. Eu quero todo mundo bem. Mesmo que não compre comigo, eu quero ver vocês felizes. Valeu, pessoal. Se cuida, hein? 839-9603-3182. Edifício Baeza, viu? E aí